Olá, muito boa tarde, boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Estou tirando uma onda de Percival. Ele tirou essa semana de folga e eu já estou com uma saudade dele, que não é brincadeira. E ele me mandou, Percival, eu fiz um show, eu não sabia, eu gosto de dançar, adoro dançar. E eu gosto também de cantar, e eu sou afinado. E aí, resumo da história, Percival foi, Percival está fora do país. E eu tinha feito um show nos Estados Unidos, tem o quê? Tem uns três anos, e ele acabou encontrando a fita com as imagens do show que eu fiz. E ele, mesmo lá passeando e tudo, ele foi lá comprar um avião, ele foi comprando aquele avião grande, um Boeing, para ele, que ele quer agora viajar mais confortável. Então, vai comprar um Boeing. Então, resumo, aí ele viu a fita e ele me mandou, eu vou mostrar. Eu tinha vergonha de mostrar, eu cantando e dançando. Mas aí eu disse, ah, não estou fazendo mal a ninguém, não estou atrapalhando a vida de ninguém. Quem sabe um dia eu ainda vire um sucesso cantando e dançando. Bota aí, faz favor. Olha lá, vai vendo. Sobe o som, meu Pia. Olha lá, vai vendo como eu vou bem. Olha como é que o povo gosta de mim nos Estados Unidos. Olha, viu? Todo mundo nos Estados Unidos não me conhece. E eu danço legal. Todo mundo. Tinha um garoto lá nos Estados Unidos que me imitava, um tal de Michael Jackson. Ele ficava me imitando. Eu dei até umas músicas para ele. Olha, ele parece uma sombra minha. Olha, vai vendo. É assim que eu... E foi assim que eu comecei a minha vida, ó. Dançando e cantando. Esse tal de Michael Jackson me imitava. Ele queria tal... Aí eu disse, meu filho, eu vou deixar umas músicas para você. Inclusive, essa música aí, eu dei para ele depois. De presente. Olha como é que o povo... Aqui eu tenho vergonha de fazer, olha lá. Ninguém acredita que eu danço, ó. Vai vendo. E por enquanto eu fico dançando aqui, vendo a fita que o Percival mandou, eu vou ali, ó. Ó, 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 ó. Esse é que é o meu melhor passo. Ó, ó. Antes que eu fique tonto, eu vou ali e volto já, já. Uma foto. Essa foto eu mostrei aqui. Corta para mim. No mês passado. O nome deste homem chama-se Paulo Eduardo. Uma foto. O homem da foto. O homem da foto. Ele foi... Essa foto foi mostrada aqui. Mostrada num caso que ele teve... Esteve, na verdade, envolvido. Com a esposa. Uma foto. Eu mostrei, você e eu vimos, e ele... Ele já está na cadeia. Ele já está preso. E eu vou mostrar já, já. Uma coisa que eu e você, todos os dias, conversamos, é sobre o bandido que está foragido e a ideia de colocar a imagem desse bandido. E que a gente, então, todos nós, uma união, uma união nossa na tentativa de ajudar pelo fim da impunidade. Infelizmente, eu tenho certeza que eu e você pensamos da mesma maneira, a única coisa que a gente não consegue ajudar é o poder judiciário, é a justiça. Que acaba muitas vezes soltando o bandido que tanto trabalho deu para que a gente fizesse, contasse a história, não sei o que, família sofre, relembra, a gente vai, se junta à família e, de repente, a lei faz com que a justiça não seja feita. Mas a data exata, a data exata desse caso, foi 18 de agosto do mês passado. Portanto, mais ou menos, mais ou menos, 20 e poucos dias. Naquele dia, eu contei a história de Daniela e Dudu. Daniela e Paulo Eduardo, o Dudu. Naquele dia, eu dizia que ela tinha certeza absoluta que tinha encontrado nele o homem certo. Mas ela não via o que era mais óbvio, o violento que ele era, o criminoso que ele era. Naquele dia, eu disse, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, E aí, todos nós saímos em busca do tal, do tal Dudu, que tinha saído da cadeia num benefício do dia dos pais, porque ele tinha sido preso nesse meio caminho. Ele tinha sido preso por um assalto e ele matou a moça. E agora, ele estava escondido na Bahia. Mostra as imagens que acabam de chegar a dele. Você vai vendo, vai passando. Você vai vendo aí, mais um, que o Cidade Alerta mostra, e ele vai pra cadeia. Como ele foi preso, eu volto já já. Então, vamos nós. Pensa no seguinte. Pensa o que é. Em duas semanas, agora já entramos na terceira, agora. Nós mostramos as imagens de pessoas que poderiam ficar para sempre impunes. criminosos, criminosos que poderiam passar a vida sem jamais, sem jamais, eles serem tocados. E aí, o que é que ocorre? Ocorre que eu tinha pensado, eu disse, eu vou fazer igualzinho eu fiz no Linha Direta. Eu vou botar a foto e conclamar, chamar todo mundo a participar. Pois, de duas semanas para cá, agora nós entramos na terceira semana, sete foragidos da justiça, quase todos assassinos, foram presos. Presos porque nós mostramos a foto. Última foi esse aí. A última foi desse Dudu. E o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Corta aqui pra mim. Era exatamente no dia 18 de agosto do mês passado, Quando chegou aqui uma reportagem, me contaram a história. E no que me contaram a história, eu disse, onde foi? Aí me disseram, foi aqui em São Paulo. E eu digo, perfeito. Me contem o que que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. Esta moça se chama Daniela. E ela acaba se encantando por Dudu. Dudu vai tranquilamente e tal, e os dois começam um romance. Começam um romance, começam um romance, até que eles imediatamente se juntam. Naquele momento em que eles se juntam, Daniela tinha absoluta certeza, E certeza de que ele poderia ser o maior parceiro da vida dela. Ela tinha certeza que ele era um homem completo, carinhoso, cordato, gentil, preocupado com as coisas. Não era nada disso. Atrás dessa questão aparente, estava escondido um Paulo Eduardo, o Dudu, bandido. E eles começam a brigar. É o momento em que ela descobre quem ele é realmente. Ele tenta, ele tenta, acabar com a vida de Daniela, não consegue. Ele acaba sendo preso num assalto. Ele é preso num assalto, fica lá na cadeia um tempo, Num determinado momento, ele recebe esse famigerado benefício de saídinha. Esse que tem saídinha do dia dos pais, dia das mães, dia do periquito, dia do papagaio, dia da jujuba, dia de papai noel, dia de São Nunca, ele sai no homem. Quando ele sai, ele não sai com nenhuma intenção de visitar a parente, nada. Na cabeça dele, ele quer matar a ex-mulher Daniela. É o que diz o inquérito. E aí, ele espera exatamente o dia da festa de aniversário da ex-mulher para colocar o plano em prática. E assim ele faz. Agora, ele foi se esconder, então, na Bahia. Foi se esconder na Bahia, onde agora acabou preso. Põe a imagem dele preso aí pra mim, vai vendo. Como ele mudou? Ele engordou, já tirou o cabelo, que era aquele cabelo douradinho, já tirou a barbixa, ele deixou uma barba maior, mas não conseguiu abrir mão da barbixa, ele tá preso. Ele foi preso. Mas, e nós vamos mostrar como é que ele foi preso. Mas a história começa assim. Este homem acaba de sair da cadeia e só pensa numa coisa. Vingança. Ele quer porque quer acertar as contas com a esposa que o abandonou. No mundo do crime, Paulo Eduardo é conhecido como Dudu. Ele nem se dá conta do marido que foi e do que levou Daniela a largá-lo. Durante todo o tempo de cadeia, ele só fez planejar a morte da mulher. Oi, tudo bem? Nossa, queria ser o seu garoto, hein? A ex-esposa é daquelas que todo mundo gosta. Faz amizade fácil, é prestativo. E de tanto dar atenção aos outros, ela resolve ajudar aquele rapaz que começa a dar os primeiros passos no mundo do crime. Os dois moram no mesmo bairro. O que é amizade, logo vira paixão. E com o tempo, a paixão explode num namoro. No começo, Dudu dá demonstrações de que está mudado. Disse que vai largar a vida criminosa. Daniela engravida de um menino. O casal decide morar junto. Mas com o tempo, ela percebe que o marido nunca mudou. Continua envolvido com assaltos. Não se mete, mas não foi combinado. Combinado o quê? Deixa eu fazer minhas coisas. Tem que ficar aqui limpando a TV, cuidando a casa. Isso tem que fazer. Ah, quer saber de uma coisa? Estou de saco cheio já de você. Vai embora, vai. Embora pra onde? Pera aí. E a qualquer briga com a esposa, ele logo parte para a agressão. Me obedecer. Eu sou seu marido, entendeu? Ele pensa. Tira a mão de mim. E no dia que você levantar a mão pra mim, eu te mato. Quando ela fala em separação, Dudu deixa bem claro. Se isso acontecer, ela morre. Eu acabo com você. Eu acabo com você. Tá me entendendo? Eu acabo. Numa dessas brigas. Ele chega a atacá-la com uma faca, mas Daniela consegue fugir. Não demora muito. Dudu é preso depois de um assalto. Daniela acredita agora que vai viver em paz. Quando completa 32 anos, ela decide comemorar. Alô? Flávia? Ah, é a Dani. Tudo bem? Pela primeira vez desde que se casou, terá uma festa de aniversário. O que Daniela nem imagina. É que Dudu acaba de sair da cadeia. Ganhou o benefício do dia dos pais. Mas ele não quer visitar o filho. Não quer visitar o pai. Ele quer mesmo é vingança. Naquele dia, Daniela está ansiosa. Se arruma. Coloca a melhor roupa. E se diverte na festa de aniversário. Perto dali, está Dudu. Armado. E só esperando o momento de agir. Ele bebe enquanto aguarda o fim da festa para ir até a casa da ex-esposa. Quando a festa acaba, Dudu se aproxima. Daniela leva um susto. Ainda mais quando o ex-marido lhe dá parabéns. Dudu diz que até trouxe um presente para Daniela. Ele saca a arma e a tira. Daniela morre ali mesmo. No dia do aniversário. Dudu, o criminoso que planejou a vingança, agora foge. Paulo Eduardo Mendes, de 30 anos, foi preso na cidade de Santo Estevão, que fica a 150 quilômetros de Salvador. O bandido foi identificado em uma blitz há 10 dias. O criminoso estava usando documento falso. Paulo foi levado à delegacia. E lá, os policiais confirmaram que ele é foragido da justiça. O bandido confessou ter matado a ex-mulher. E que após o crime, foi a pé até o terminal rodoviário do Tietê. Lá comprou uma passagem para Santo Estevão, onde alugou uma casa e ficou escondido. A polícia acredita que Paulo seja integrante da facção que age nos presídios aqui de São Paulo. A prisão temporária dele foi decretada no dia 31 de agosto. A delegacia está esperando a remoção. A justiça tem 30 dias para transferir o assassino para São Paulo. Quando os dois se conheceram, ele ainda era adolescente. Daniela era mais velha. Mas nada impediu que ambos se apaixonassem. Na viela, onde tudo começou, Paulo Eduardo, o Dudu, também matou a ex-mulher. Paulo e Daniela ficaram casados cinco anos. De namoro foram mais de três. Época em que ela engravidou. Paulo, segundo a família e amigos, sempre foi um homem violento. Mais do que isso, os vizinhos também contaram que ele chegou a ser preso. Mas conseguiu sair da cadeia. Meses depois, Daniela seria a vítima da emboscada. Testemunhas disseram que ele espalhava pelas ruas, que dessa vez a ex-mulher não escaparia. Pouco mais de um ano e meio antes, a jovem chegou a ser esfaqueada. Paulo Eduardo atacou a ex-mulher pela primeira vez, logo naquela semana em que os dois se separaram. Ele perseguiu a moça por volta de três horas da madrugada, invadiu a casa em que ela morava. E bem aqui, no meio da cozinha, iniciou uma grande discussão. Ela ainda tentou se defender e conseguiu. Mas no momento em que levantou o braço para proteger do ataque da faca, foi atingida e o ferimento foi grave. Daniela correu, fazendo o caminho inverso. Saiu pela porta e fugiu pela comunidade. Foram os vizinhos e amigos que seguraram Paulo Eduardo, que segundo eles, estava descontrolado. E ainda com a faca na mão. Depois do ataque, ela fechou as janelas com grades. Não adiantou. Daniela era encarregada de limpeza dentro desta escola. Era uma pessoa maravilhosa, feliz, sempre alegre com todo mundo. Era o que eu conheci, o lado dela que eu conheci é esse, que a gente vai guardar com muito carinho. É uma lembrança boa dela, que ela era muito feliz, muito, muito mesmo. A criança de apenas oito anos não fala em outra coisa. O menino está protegido pela família. Ele, a mãe, a tia e o tio moravam todos juntos nesta casa, número 87. Daniela morreu a menos de cinco metros dali. Foi assassinada na viela onde cresceu, cercada por amigos. Foi executada no dia em que completava 32 anos. Escondida atrás da parede, a amiga conta o que viu naqueles segundos de terror. Ela está com medo. Ele chegou na festa, ameaçou ela. Falava que não ia fazer nada com ela, nada com ela. Aí, quando foi, nas quatro horas da manhã, ele pegou e veio. Aí ela estava aqui, na frente dessa casa, e foi e atirou nela. Foi este homem quem atirou na presença de todos. Paulo Eduardo da Silva Mendes. Ele segurava um revólver, disseram as testemunhas. Ele nunca foi feliz, nunca. E ele destruiu a felicidade dela. Para mim, ele é um monstro. Vizinhos tiraram essas fotos naquela noite. A viela estava lotada. O assassinato aconteceu no dia da festa de aniversário de Daniela. Três horas depois da festa a começar, Paulo Eduardo chegou na comunidade. Segundo testemunhas, ele estava sozinho e não aparentava estar armado. Estava também, segundo essas pessoas, absolutamente tranquilo. Não falou com ninguém, muito menos com a ex-mulher, que comemorava o aniversário no final da mesma viela. Aqui neste ponto, ele se sentou em uma cadeira. O local estava lotado. Aqui funciona um pequeno bar, que é muito conhecido na mesma comunidade. Eram oito horas da noite. Bebeu, sem parar, até por volta de três e meia, quatro horas da manhã. E todo instante, virado para lá. A menos de trinta metros do local, onde Daniela comemorava com todos os amigos. A jovem viu o instante em que Paulo Eduardo entrou na comunidade. Mas não acreditava que o pior estava prestes a ocorrer. A fotografia foi tirada minutos antes do aniversário começar. O churrasco atravessou a madrugada. A música estava alta e os vizinhos também se divertiam. Naquela noite, Daniela deixou o filho ficar. Afinal, era uma festa. Aniversário da própria mãe. A criança viu tudo. Meu sobrinho estava dormindo. Meu sobrinho me acordou e falou, né? Eu tinha aqui, porque meu pai matou minha mãe. E eu não acreditei. Eu corria e vi minha irmã caída no chão lá. Daniela conversava com um amigo. Estava de costas quando foi surpreendida. Não houve diálogo. Paulo Eduardo só começou a xingá-la e disparava ao mesmo tempo. Sete tiros foram dados à queima-roupa. A garota caiu bem aqui. Ainda tentou se segurar nesta parede, mas não conseguiu. Gravemente ferida, foi levada em uma ambulância para o hospital mais próximo. Chegou a entrar na sala de cirurgia. Mas Daniela não resistiu. Daniela não acreditava que Paulo Eduardo pudesse ir tão longe. E ele sempre falava que ia matar ela. Mas até aí a gente não acreditava que isso ia acontecer. E nem ela também acreditava que ele mataria ela. E aqui está ele na última versão ontem, quando foi preso. Quando foi preso. Agora, se nós não tivéssemos a saídinha de dia dos pais, das mães... Porque esse negócio da saídinha de dia dos pais, de mães... O problema é que não tem controle. Não tem controle. O juiz... Tem que ter um juiz para controlar. É humanamente impossível um juiz autorizar... Como aqui em São Paulo, 10, 15 mil presos saírem num dia desses. Então, o juiz não pode fazer isso porque não tem controle. No que ele se fia? Ele confia, na verdade, no sistema da cadeia. Sistema prisional. O cara da cadeia lá, diretor, diretor de disciplina... Diz, não, esse pode sair. E vai saindo. Como eu sempre digo, aquele pimenta-neves que matou a jornalista Sônia Gomid com tiros pelas costas... Saiu numa saídinha do dia das crianças. Ele não tem filho. E não tem pai também. Como é que pode sair? Mas sai. Vai saindo. O problema é dia dos pais. Não interessa se tem pai ou não tem. É uma forma de deixar o cara se divertir um pouco. Esse se divertiu graças à lei brasileira e graças também à falta de estrutura do Estado... Que vez de garantir, nos garantir a vida, dá liberdade para um sujeito desse. Dá no que deu. Troque. Essa aqui, vou mostrar a última versão dela. Põe as imagens que a gente recebeu dela. Essa é a última versão dela. Chama... É... Versão cabaninha. E a polícia deixa. Isso é o que me dá mais indignação. A polícia deixa. Lá o policial está achando que está tudo certo. Que todo mundo está achando. Que uma presa, né? Assassina, segundo o inquérito. Né? Vai sair assim. E o que é pior, não estou vendo nem algemada, hein? Corre o risco, deixa eu ver se está algemada. Tem que estar, né? Vamos ver se está. Vamos ver. Capaz de estar. Não dá para ver. Por bem, a mulher cabaninha... Eu duvido que você tenha ou já escutou esse nome. Jarlissandra. Jarlissandra. Essa eu vou dizer. Pode fazer uma busca aí, porque eu nunca conheci uma Jarlissandra. É essa aqui. O que é que acontece? Ela está casada há nove anos com os Giuseppe. Nove anos. Giuseppe e tal. No início, por alegria. Depois, Jarlissandra dizia assim, Giuseppe, vem aqui. Ele dizia, fazer o quê, meu amor? Vem aqui. E batia nele. Ele apanhou tanto, apanhou tanto, 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 que depois de tanto apanhar, ele foi lá na delegacia. E ele é quem fez um boletim de ocorrência. Aí, mas continuou com a Jarlissandra. Duvido sem conhecer alguém, chamar Jarlissandra. Aí, o que que acontece? Lá vai ele e volta para a Jarlissandra. No que volta para a Jarlissandra, ele já tem um filho. Já a Jarlissandra diz, Giuseppe, vem aqui. Você foi na delegacia falar de mim? Ele dizia, fui, meu amor. Outra surra. E foi juntando o boletim de ocorrência. E tome de levar a coça. O Giuseppe. E Jarlissandra, Giuseppe, vem aqui. Bom, resumo. Olha ela. Vou botar assim, porque quem viu, toma cuidado. Porque um dia ela sai da cadeia, vai que alguém apaixone, prepara para apanhar. O que que ocorre? Ele vai tomar uma decisão depois da coça número 3.499. Vou me separar. E aí, combina com ela de dar 3 mil reais de pensão para o filho. Uma nota forte. Mas Giuseppe não atrasa nunca. E Giuseppe é bom pai, vai sempre pegar lá a criança. Naquele dia, ele quando foi, ela já disse, faz tempo que eu não te dou uma coça, hein? Ele disse, agora nós estamos separados. Pois entre uma coisa e outra, não é que ela descobre. Que Giuseppe já arrumou uma namorada nova. Já tem um novo amor. Ela disse, o quê? Novo amor. Quando Giuseppe foi com a mãe entregar o filho para ela, a criança para ela, tal, não sei o quê. Quando acabou a folga, o fim de semana, entregou. Ela disse, Giuseppe, você tem um novo amor? Não. Tenho, tenho. Tinha. Acabou, matou o moço. Da surra à morte. Põe no Cidade. Jarlissandra Queiroz de Souza, de 35 anos, foi presa em flagrante e levada para a delegacia de plantão de Betim. Na saída para a cadeia, não quis falar sobre o crime. Jarlissandra, você quer falar alguma coisa? Quer? O que você matou, seu marido? Quer dizer alguma coisa? Giuseppe Cristóvão de Araújo tinha 45 anos. Trabalhava como técnico de inspeção em uma usina de petróleo aqui em Betim. Ele foi casado com Jarlissandra durante nove anos, mas segundo a família, foi um relacionamento muito conturbado. Ainda segundo familiares da vítima, o homem era constantemente agredido pela esposa, até quando estava dormindo. Bom, cansado daquela situação, ele resolveu se separar. Saiu de casa, deixando a ex e o filho de sete anos morando no apartamento da família. Pagavam uma pensão de aproximadamente 3 mil reais, mas não tinha sossego. Ele já havia registrado vários boletins de ocorrência contra a mulher por ameaça. E a situação piorou ainda mais quando ela descobriu que ele estava namorando. Ela ficou sabendo que o Giuseppe estava namorando. Aí ela não aceitou, porque ela ainda tinha a intenção de, com certeza, voltar com ele. Aí ela planejou isso tudo. Como era de costume, a cada 15 dias, Giuseppe buscou o filho no apartamento da ex para passar o final de semana com ele. Na noite deste feriado, do dia 7 de setembro, ele retornou com a criança para deixar com a mãe. Parou o carro bem aqui. Jarlissandra desceu armada, com uma faca, e aqui ela deu o primeiro golpe no peito dele. Fabiano escutou os gritos do apartamento dele, que fica ao lado. Escutamos os gritos de socorro da mãe do rapaz que veio a falecer e aconteceu essa cena aí. Nós chegamos para socorrer, mas já não tinha mais jeito mais. Segundo familiares, antes de ser morto, Giuseppe recebeu várias ligações e mensagens de ameaças da ex. Ela mandou 12 mensagens para ele, uma hora antes do acontecido, falando um monte de coisa. Parecia que ele estava drogado, bêbado. O filho do casal está sob os cuidados dos tios paternos. Ele viu o pai ser morto pela mãe. Uma boa tarde a você, Marcelo, boa tarde a todos. Olha, para a polícia, essa investigação está apenas começando. Por quê? Por causa de todas essas mensagens. Será que o motivo principal mesmo da morte deste homem seria o ciúme do relacionamento dele com outra mulher? A polícia tem dúvidas ainda em relação a essa questão, por isso que investigar é melhor, seria o primeiro ponto. Como nós vimos na reportagem, o filho está aos cuidados dos tios. Vai precisar agora de um acompanhamento psicológico, não seria diferente depois de presenciar a morte do próprio pai. E o enterro do Giuseppe será amanhã, porque espera um parente que vem da Bélgica, Marcelo. Valeu, obrigado, Rolimã. Valeu, meu garoto. Rolimã, porque a nossa Dorremi... Tira ele daqui de trás de mim aí. A nossa Dorremi casou, desencalhou de vez. Demorou, mas desencalhou a Dorremi. Quando ela saiu daqui, ela chama-se Divina. Divina tem 46 anos e ela já não aguentava mais viver no Brasil. Ela disse aqui, eu não tenho futuro. E ela foi morar na Espanha. E ela foi para a Espanha, lá, né, foi trabalhar como camareira num hotel. Já não estava gostando muito recentemente. De repente, ela passou a ter um romance com Diego, na cidade espanhola de Celta. E o Diego, né? Diego foi e tal, se encantou pela Divina. Eles estão morando lá, né? Só que ele começou a controlar a vida da moça. Bota a foto para ver os dois aí. E aí, ele começou a controlar a vida da moça. E aí, ele disse para ela, olha, você está trabalhando demais. Eles já estão morando juntos. E aí, começou aquela brigalhada, brigalhada. Divina disse, quer saber? Eu vou me separar. Eu vou me separar porque eu vou, talvez, até voltar para o Brasil. E ele, né, mas ela ainda está lá. Ele foi até a casa dela, tentando para ver se tinha uma solução. Começou uma discussão. E ele a mata. E ele diz o seguinte, ele mesmo avisa a polícia, se entrega e diz o seguinte. Ó, eu não matei por nada, não. Só me defendi. Aí, os policiais, é mesmo, é. Só me defendi. Ela que me atacou. Só que Divina tem um filho que joga futebol lá. Quando ele chega em casa, de um dos treinos, ele olha, está aquele monte de carro de polícia. Ele vê-se aqui ainda sendo preso. Se é aqui no Brasil, ele vai solto lá, ele continua preso. De uma história que começa assim. Quando Divina olha o calendário, conta os dias que faltam para voltar ao Brasil. Ela não vê a hora de se reencontrar com a filha, que não suportou a vida na Espanha e decidiu voltar. Divina também foi morar na Europa, acreditando no sonho de ter uma vida melhor. Trabalha como camareira de um hotel na Espanha. Mas vive um dilema. Se voltar ao país, terá que deixar para trás o namorado Diego, com quem está junto há um ano? Ele é um espanhol e conheceu a moça, num salão de cabeleireiros na cidade de Celta. A brasileira logo se apaixona pelo rapaz, galanteador e bom de papo. Os dois decidiram morar juntos. Tudo parece perfeito. Até que com o tempo, o casal passa a brigar. Dia sim, o outro também. É isso que você está vendo. E Divina se sente cada vez mais sozinha. O filho que mora com ela é jogador de futebol e quase não fica em casa. Boa, me deixe em paz, me deixe em paz. E por causa das brigas, Diego também passa mais tempo do que deve no trabalho. Divina então decide se separar e Diego não aceita. Naquele dia, Diego convence Divina a uma última conversa. Quando ele chega, começa uma discussão. Os vizinhos ouvem a gritaria. E de repente, no silêncio, Divina está morta. Ele liga para um policial e confessa o crime. Batei a esposa. Ah, discutimos, ela estava bêbada. Diz que Divina o atacou e ele apenas se defendeu. A polícia vai até o apartamento e encontra o corpo da mulher. Diego acaba preso. É nesta casa simples da periferia de Goianira, região metropolitana da capital, que esta família enfrenta a dor provocada pela morte de Divina Mendes Pereira da Silva. A camareira de 46 anos foi assassinada no domingo, na Espanha. Divina, que nasceu e foi criada em Goianira, morava na Espanha há 10 anos. Ela queria vir para cá. Ela sempre ficava, como eu tenho um filho, e meu filho nasceu lá. E ela falava que toda vez eu acordava com a mensagem dela, falando que estava morrendo de saudade de mim, dele, que queria vir. E eu ficava, não mãe, não vem para não ter gasto. A senhora conseguiu só as coisas. Porque ela foi para lá para conseguir as coisas dela. Até hoje eu nem acredito, parece que é um sonho, um pesadelo. É difícil, é difícil para a mãe, é difícil. Divina teria sido morta pelo namorado dela, o espanhol Diego Pedrido Abaldi. A morte da Goiana foi destaque nos jornais espanhóis. Diego se entregou à polícia espanhola logo após o crime. Divina morou com o suspeito por um ano, mas há menos de um mês eles se separaram. Diego seria muito ciumento. Ele falava que ele era muito ciumento, que ele brigava por um telefone, porque ela trabalhava, tudo ele reclamava. Mas brigar era por ciúme, constantemente por ciúme. Divina morava na Espanha com o filho de 19 anos, que é jogador de futebol. Por telefone, Alexandre Vidal, filho de Divina, confirmou que a camareira era constantemente ameaçada pelo namorado. Após a separação do casal, as ameaças se tornaram frequentes. Ligava a cada dois minutos, acusando ela, sabe, com ligações, abusando, tipo, como falava com ela agressivamente. Tipo, chantageando, sabe, pelo telefone, já começou a vigiar ela desde baixo do edifício, se ela saía ou não. Ou seja, era um caos de duas semanas até o domingo que aconteceu isso. De acordo com Alexandre, ele e o namorado da mãe já vinham tendo problemas por causa do comportamento do espanhol. Durante os últimos três meses que aconteceu discussões, dele já não subia em casa quando eu estava, porque a gente já não se levava bem, a gente já não se podia ver, porque já passou de discutir antes. Ele e minha mãe iam me meter para defender minha mãe, porque eu não aceitava como ele falava com ela. E ele saiu de casa. Alexandre Vidal conta que ficou sabendo da morte da mãe quando voltou do futebol e viu o prédio onde mora cercado pela polícia. Quando eu cheguei na esquina do edifício onde a gente mora, já estava lá como quatro viaturas, ambulância, estava tudo acordonado assim, que já não podia passar. Cheguei, me pediram meu documento e falaram que minha mãe tinha sido agredida brutalmente pelo namorado, que ela estava muito mal, muito mal maltratada, que ele tinha batido muito nela, e que eu precisava de ir na delegacia, porque eu precisava depor contra ele, mas em nenhum momento eles falaram que a minha mãe tinha falecido, os policiais. Liguei para minha namorada, expliquei, ela também ficou desesperada, a gente foi atrás, foi na comissaria lá, que é a delegacia, né? Cheguei, me sentei, eles entraram pela porta e falaram, olha, sua mãe faleceu. Então, assim, sem a mínima consideração. Além da dor pela morte da Divina, a família convive agora com uma outra situação. Como trazer o corpo para o Brasil? A Jéssica, que é filha da Divina, estava dizendo para a gente que as autoridades ajudam com a cremação. E isso vocês não querem, né, Jéssica? Não, a gente quer o corpo dela de volta. Quero o corpo dela. Minha vida virou um pesadelo, assim, eu não sei nem o que que eu falo, parece que eu estou no mundo da lua. É muito difícil. E enquanto não decide sobre a cremação ou o traslado do corpo para o Brasil, a família de Divina convive com a dor e o sofrimento. Nós queremos o corpo dela aqui, nós não queremos ele cremado, não. Nós queremos trazer o corpo, a gente ter ali, a gente não vai ter ela mais, né? Mas a gente sabendo que ela vai estar aqui perto da gente, quando a gente puder levar as flores para ela, sempre vai ser um conforto para a minha mãe. E trazer um corpo pagando pode chegar a 30 mil reais. Como é que uma pessoa, né, normal, vai ter dinheiro, essa fortuna para trazer um corpo? E eu vou direto à Goiânia com a nossa linda Silvie, que tem mais informações. Diga lá, Silvie, boa noite. Oi, Marcelo, boa noite. É isso que você acabou de dizer. A Secretaria de Assuntos Internacionais de Goiás só confirmou isso, informou que já está em contato com a família, porém, o detalhe é que o governo tem a autorização de pagar o traslado das cinzas. O restante tem que ser pago pela própria família. Se a família preferir trazer o corpo, o que acontece? Eles têm que pagar as despesas de preparação e o restante da despesa de traslado. Sobre as investigações, a polícia espanhola ainda vai ouvir o suspeito para tentar descobrir a real motivação do assassinato. Por enquanto, por enquanto, a hipótese mais provável é crime motivado por ciúme. Marcelo. Obrigado, Silvia. Nossa, Silvia, que eu dei boa noite, mas ainda é boa tarde. Eu dei errado. E eu fui na hora. Isso aí, tá bom. Beijo, até já. Silvia, Silvia, você está doente, tá? Não, porque... Você está magra que faz dor. O que é que... Estou não, é a televisão. Televisão engorda, não emagrece. Está magra. Está cheio de urso aqui, ó. Vê se vai... Não entra na onda dessas... É dieta, é dieta, porque agora o programa... Fala, agora o quê? O programa que eu estou fazendo aqui também, que é o Cidade Alerta Goiás, a gente aparece de corpo inteiro e aí tem que ser mais magrinha mesmo. Não vai nessa onda, não, rapaz. Eu vou te contar uma pra você. Homem não gosta de mulher magra, não. É difícil. Um homem que gosta de mulher magra, não vai nessa onda, não. Esquece isso. Esquece, esquece. Pode deixar, viu? Não, é lá. Veja, meu anjo. Pensa no seguinte. Cadê a imagem? Me dá o preso. Você vai vendo aí comigo. Erivan trabalha para um primo, que é mestre de obra. Erivan sabe que o primo saca dinheiro para pagar os funcionários. Erivan contrata dois para tocar fogo aí os dois lá de trás. Erivan rouba o primo, ainda faz uma arruaça com a esposa do primo. Põe no Cidade. No corpo da vítima, as marcas da violência. Mas o que só a própria mulher pode sentir é ainda pior. O trauma de ter sido abusada sexualmente por dois bandidos. Eles sabendo que a gente tinha visto o rosto deles, poderia passar na mente, ah, a gente vai ter que matar. Porque eles viram a gente. Entendeu? Então eu falei, eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. E eu pedi a Deus para não deixar que aquilo acontecesse. O trauma é compartilhado pelo marido, um mestre de obras. Que presenciou tudo dentro de casa. O tempo todo agressivo, fazendo ameaça, me batendo. Me batendo tapa no pescoço. E falando que estava tudo dado, que a moto estava encomendada. E já eu cheguei para ele e falei assim, pô cara, você já pegou o dinheiro? Já pegou o telefone? Cara, leva a moto. Vou embora, não mexe com a minha esposa. Na noite do crime, a mulher do mestre de obras estava sozinha em casa. De repente, ela ouviu o barulho de uma buzina e imaginou que fosse o marido, chegando depois de mais um dia de trabalho. Ela decidiu vir até a porta. Bastou abri-la para ser surpreendida pelos dois bandidos, que invadiram a residência. Aqui dentro, começaram a ameaçar e a agredir a mulher. O tempo todo, diziam estar à procura de dinheiro. Minutos depois, o mestre de obras chegou. Imediatamente, foi rendido e também torturado, física e psicologicamente. Os assaltantes estavam armados e usavam capacetes para que não fossem reconhecidos pelas vítimas. Com o passar do tempo, a intenção da dupla deixou de ser apenas a de roubar o dinheiro do casal. Os bandidos decidiram ir mais além. Foi quando passaram a violentar sexualmente a mulher. O marido chegou a implorar aos bandidos para que desistissem da ideia. Em vão. Durante uma hora e meia, ela foi vítima dos abusos. Os momentos de horror só terminaram quando o mestre de obras percebeu que a arma usada pelos criminosos era de brinquedo e reagiu. Ele começou a lutar com um dos bandidos, que em seguida conseguiram fugir. Eu só peguei na arma de repente, coisa rápida. Eu peguei na arma que a arma quebrou. A arma quebrou um pedaço para mim e um pedaço para ele. Mas o sofrimento das vítimas não terminou com a fuga dos criminosos. A dor foi maior quando souberam que o mandante do crime convivia com o casal. Era Erivan Pereira da Costa, de 22 anos, primo da vítima. Não pode. O cara trabalhou comigo. Eu sou amigo da família. Muito tempo. Eu não acredito. Até hoje, cara, eu não consigo acreditar. Consigo. Cerca de um mês e meio antes do crime, Erivan chegou do Nordeste desempregado e procurou o primo, mestre de obras, para pedir ajuda. De imediato, Erivan foi contratado para trabalhar numa construção. Por um mês, se mostrou um pedreiro talentoso, mas decidiu pedir as contas. Disse que havia conseguido um emprego com carteira assinada. O primo, mestre de obras, compreendeu. E o que ele jamais poderia imaginar é que, enquanto Erivan trabalhava, também se aproveitava para observar a rotina dele. E descobrir que, na véspera dos dias de pagamento dos funcionários, o ex-patrão costumava guardar o dinheiro em casa. Informação suficiente para Erivan planejar o roubo contra o próprio primo. É um cara que eu botei para trabalhar comigo, acreditei no trabalho dele e por eu ser amigo, né, cara? Eu fui muito amigo, muito amigo da família. A polícia levou menos de 48 horas para identificar e prender todos os envolvidos no crime. Aqui na delegacia, segundo os investigadores, os dois bandidos confessaram que foi Erivan quem os contratou e que ele mesmo deu a ordem para que a mulher da vítima fosse violentada pela dupla. Já Erivan não soube explicar para os policiais como foi capaz de planejar tamanha covardia contra alguém da própria família. Douglas Dias Araújo, de 22 anos, este de camisa branca, e Jefferson Araújo da Costa, de 25 anos, com a camisa laranja, ainda admitiram que o principal objetivo deles era roubar o dinheiro que o mestre de obras usaria para pagar os funcionários. Com a dupla, a polícia ainda encontrou telefones celulares, capacetes, motos, uma arma de brinquedo, além de um motor com o chassi adulterado. Eu não sei quanto tempo eles vão ficar lá dentro. O meu medo é ele sair de lá revoltado e querer terminar o que ele começou, né? E não me pegando, vamos supor que peguem meus filhos, façam covardia com meus filhos, como é que eu vou ficar? A imagem que você está vendo é de uma mulher que entrega uma quadrilha. Eles entraram, eles entraram num festival de música sertaneja. Ela e mais nove saíram roubando tudo o que tinha pela frente, põe no cidade. A ocorrência mereceu destaque na porta da delegacia. Informações para quem teve o celular roubado no Vila Mix foram colocadas em cartaz. Toda hora, chegavam pessoas querendo registrar a ocorrência do desaparecimento dos aparelhos. Esse engenheiro foi uma das mais de 100 vítimas. Ele disse que nem viu quando o celular foi levado. Ele reclamou da falta de segurança no evento. Disse que os ladrões provocavam tumulto para agir. Criava um tumulto, né? Para poder... Aí, você imagina, um monte de gente te tocando, você não consegue ver, né? Essa mulher foi reconhecida por algumas vítimas. Os celulares seriam repassados para ela depois de roubados. Mesmo depois de identificada e presa com a quadrilha, ela disse que não estava cometendo crime com eles. Dez pessoas foram presas em um hotel da capital. Com os criminosos, a polícia recuperou 111 celulares roubados no festival. A senhora sabe me falar como a polícia chegou até esses criminosos? Através do rastreamento de um dos aparelhos. Apontou um hotel em Goiânia. Nesse hotel, todos os atuados estavam portando os celulares furtados. A delegada responsável pelas investigações não arbitrou fiança. Todos vão ficar na cadeia à disposição da justiça. A maioria da quadrilha veio do Pará, mas tinham ladrões de São Paulo e Rio de Janeiro juntos, roubando os celulares na festa. Me dá a imagem, você está vendo aí, a imagem de um ladrão que foi imobilizado. Ele estava indo roubar um carro quando o dono do carro chegou aí dando uma dura nele. Põe no cidade. Do lado de fora, o veículo parece intacto, sem marcas de arrombamento. Foi com chave micha que o ladrão conseguiu entrar e quase levou o rádio, o extintor de incêndio, uma blusa e um tênis que estavam no carro. A tentativa de furto aconteceu nesta rua, no bairro Menino Deus. O veículo estava estacionado exatamente aqui. O que o suspeito não esperava é que o dono do carro fosse chegar exatamente na hora do crime. É isso mesmo, o homem foi pego em flagrante. A vítima e moradores da região ficaram indignados e, por pouco, não fizeram justiça com as próprias mãos. O rapaz ficou no meio do grupo de 50 pessoas durante quase uma hora, até a chegada da polícia civil. O dono do carro foi quem imobilizou o ladrão. Ele tentou me agredir com uma micha, com uma faca, um objeto pontudo. No caso, eu imobilizei ele ali, eu já vi, já tinha umas pessoas passando na rua. O SAMU foi chamado, mas só pôde levar o suspeito ao hospital após a chegada da brigada militar. Henrique, é policial militar ele? Você vai vendo a imagem? Esse homem é um bandido, ele dizia que era policial militar. Vai vendo a cara dele? Ele é um assaltante e ele foi preso. Quando a polícia chegou na casa, ele tinha até a roupa de policial militar. Põe no cidade. Nas imagens, João Marcelo Meirelles confessa que a farda encontrada com ele era de um amigo. Henrique. É policial militar ele? É. É? De qual batalhão? 41. Ele se apresentou como estudante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PM. Você fez concurso para a polícia militar do estado do Rio de Janeiro? Sim, senhor. Está em qual fase de... Fase final. A polícia militar. Nas fotos, Marcelo aparece armado de fuzil e andando de viatura. A suspeita de que ele estava trabalhando no lugar de um policial de verdade. De acordo com a polícia militar, João Marcelo Meirelles não foi aluno da Cefap. Ele foi desligado do processo seletivo antes de começar o curso de formação. O comando do batalhão de Irajá instaurou uma averiguação para verificar o possível envolvimento de policiais militares com o criminoso. Deixa eu dizer uma coisa. A imagem que você está vendo aqui é a imagem do toca-terror. E o que é a minha imagem do toca-terror? Pensa, um moleque de 17 anos. 17 anos é homem. E ele foi fazer um assalto. Ele foi fazer um assalto e disse, eu para fazer o assalto, eu ia ganhar 5 mil reais. Exatamente isso. E aí, ele vai e tem, eu vou botar as duas juntas, se esse infeliz, tem um infeliz aqui de um cara que eu... Ele tem um monte de mulher que ele manda tocar o terror. E alguns, eu não sei nem se esse infeliz desse TP tem alguma coisa a ver com isso aqui. Mas esse aqui de 17 ainda disse assim, é mais fácil o TP vir me buscar do que a minha mãe, que já não aguenta mais eu roubar. O que você vai ver agora são os tais menores que tocam o terror. Põe no Cidade. Na delegacia, o adolescente de 17 anos falava com naturalidade sobre o crime que cometeu. Ele disse que foi contratado para furtar a loja. Dois caras num carro preto, mandou eu ir lá e dormi lá. Aí eu fui, eles me ofereceram 5 mil reais, depois que eu pegasse tudo eles iam vender e me dar. A loja de departamentos fica neste shopping em Ribeirão Preto. As imagens das câmeras de segurança já estão com a polícia. Elas registraram toda a ação. O menor chegou no final do horário de funcionamento. Ele se escondeu e esperou a loja fechar para agir. Durante a noite e a madrugada, separou os produtos que pretendia levar. A intenção era fugir quando o estabelecimento abrisse, no dia seguinte. Mas, ao chegar para trabalhar, um funcionário deu falta de vários telefones celulares e encontrou o suspeito escondido debaixo de uma cama. Cerca de 200 celulares, baterias e acessórios foram apreendidos. Mais de 250 mil reais em mercadorias. Tudo estava em duas mochilas. O adolescente também estava com 300 reais e ferramentas usadas no crime. Ele é de Brasília e estava na cidade há dois dias. O menor, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, foi liberado para um amigo da família. Não sei nem se ela vai vir, moço, me buscar. É? Minha mãe e minha mãe estavam doidas comigo já. Manda alguém. Pânico dentro de uma van lotada. Só quero que garante a segurança das pessoas. Uma jovem ameaçada. Não dá uma jovem ameaçada. Neste táxi, o motorista é mantido refém. São seis bandidos, entre eles, dois menores. Ela vai ficar do lado do cordeiro, aqui do lado da viatura, para que você não se pregar. A negociação é tensa. Pô, tá aí, rapaz. Pô, tá aí. Nos dois casos, há envolvimento de menores das gangues de Belém. Eles não respeitam ninguém. Essa é a vida dos menores infratores. A van está parada no centro da cidade. Alguns passageiros já foram liberados. Outros continuam na van. Uma mulher é ameaçada com uma faca. Dois menores comandam o assalto. Um deles é quem negocia com a polícia, enquanto mantém a refém imobilizada. Os dois pediram e ganharam coletes à prova de balas. Agora fazem mais exigências. Outros passageiros são liberados. Bora agilizar, amigo. Bora agilizar isso aí. A população acompanha tudo e se revolta. A situação fica cada vez mais tensa. Um dos menores agride a equipe de reportagem. Finalmente, eles se rendem. Deixam a refém e as facas dentro da van. Pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. A polícia recebe outro chamado. Desta vez, uma quadrilha com maiores de idade e dois adolescentes mantém um taxista refém. O carro é cercado e começa uma nova negociação. As imagens não mostram, mas a vítima é ameaçada com uma arma e um canivete. A negociação se estende e as exigências também. Eles pedem um colete à prova de balas. Agora, pedem água, de preferência gelada. Os policiais estão aqui, agora estão pedindo água, água gelada, de preferência, hein? Depois, cigarro. Um cigarro, um cigarro, calma. Ah, um cigarro. Outro cigarro já foi previdenciado. Agora o capitão vai lá. Um dos menores sai abraçado a uma jovem e se entrega. A jovem corre e é atendida pelos médicos na ambulância. Ela diz que é vítima e conta o que aconteceu. Que eu matava todo mundo que estava ali. Das vítimas, eu e o motorista que eles iam matar. Estão todos armados? Estão. O que eles mostraram, sim. Eles machucaram o motorista? Eu só puxava o meu cabelo, botava uma faca no meu pescoço e diziam que não era para me mexer. Nem para me fazer escândalo. Mas no final do sequestro, vamos descobrir que a história é bem diferente. Madrugada tensa. Moradores acordam com um tumulto. Outros três criminosos continuam com o refém dentro do carro. Agora eles querem que todos sigam na mesma viatura para a delegacia. O policial aguarda a rendição. Familiares dos criminosos foram chamados. Ela vai ficar do lado do cordeiro, aqui no lado da aviação, porque não tem nada. E finalmente, todos se entregam. Calma, calma. Juninho, vem de costa, Juninho. Vem de costa. Mostra tua mão, Juninho. Mostra tua mão. Mostra tua mão. Não, não, ei, Juninho. Mostra tua mão. Mostra tua mão. Não, não vem, não. Não vem, não vem. Não vem. O taxista vai para a ambulância. Bateram no chão? Não, não meto nenhum. E os bandidos para a delegacia. Depois do susto, o taxista revela quem era a mocinha que se passou por vítima. Foi ela quem tramou o assalto e chamou o táxi fingindo que estava doente. Pediram uma corrida, né? Ela estava, inclusive, até para nos paladrar, porque como se tivesse saído de lá da UPA, né? Surpreende a presença feminina nesse assalto com o refém? Já não surpreende mais. O olhar de dona Luciene é só tristeza. O filho foi morto durante um assalto. Desde então, ela não consegue mais sorrir. A dor é demais, né? Acordar todo dia de manhã e saber que eu não vou ver ele, isso está me matando. Me matando de verdade. Noite de domingo. Três jovens se preparam para mais um assalto. A vítima, desta vez, é um motorista. Ele está prestes a perder o carro. Eles cercam o veículo. Mas a polícia surpreende os menores. Dois garotos fogem. Vai sair ali, ó. Vai sair ali. O filho de dona Luciene é atingido e morre poucas horas depois. O tiro que matou Pedro atingiu em cheio o coração da mãe. Uma mulher de apenas 33 anos. Abatida pelo sofrimento e pela dor. Estou morrendo aos poucos. Porque até antidepressivo eu estou tomando. Fora as outras coisas. Remédio do coração, depressão alta. Porque eles não mataram só meu filho. Eles tiraram um pedaço de mim. Pedro Henrique Pinheiro da Silva, 17 anos. Aos olhos da sociedade, um bandido perigoso. Aos olhos da justiça, um menor que não pode ser punido como adulto. Aos olhos da mãe, uma vítima. O senhor acha que ele assaltava? Por quê? Eu acho que ele não tinha oportunidade, né, de trabalho. Que era o sonho do meu filho. É o maior emprego registrado. Mas quem era o verdadeiro Pedro? O jovem carinhoso que abraça a mãe nesta foto. O adolescente tranquilo que afaga o gatinho sobre a cama. Ou um bandido perigoso que assaltava e agredia as vítimas. Pedro era o primeiro dos três filhos de dona Luciene. Uma mulher lutadora que sai de casa às cinco horas da manhã e só retorna às oito horas da noite. Trabalha longe e sustenta a família com um salário de oitocentos reais por mês. Que ela ganha como auxiliar de cozinha. Pedro não ouviu os conselhos da mãe. Procurou o caminho mais curto e caiu no mundo do crime. Ela não sabe, ao certo, quando o filho começou a assaltar. Eu não tinha a mínima ideia que ele fazia alguma coisa errada. E naquela hora, como é que foi para a senhora, quando ficou sabendo que o seu filho assaltava? Foi um choque, né? Porque eu não sabia que ele fazia coisa errada. Eu fiquei muito assustada, com medo. Quantas vezes a senhora pediu para o seu filho largar essa vida do crime? Vixe, muitas, milhares de vezes. Todo dia eu falava para ele não andar com uma companhia. Mas eu tenho que trabalhar, não sei com quem ele anda, né? O menor chegou a ser apreendido pela polícia. Passou algumas semanas em um centro disciplinar. O que atrai tanto essa juventude? Luxo? Ostentação? Dinheiro? Como impedir que crianças e adolescentes vivam neste submundo? Caminho, muitas vezes, sem volta. Para entrar neste universo, tivemos a ajuda de Nando, um ex-criminoso que se tornou um exemplo de trabalho de recuperação dos chamados meninos do crime. Hoje, ele é um homem recuperado, deixou para trás o mundo da violência e agora tem uma nova missão na vida, salvar os meninos do crime. Quando não é o menor do crime que deseja entregar a arma, é a família que faz o apelo. A gente fica triste e ninguém gosta de ver um filho nessa situação, né? Eles sabem da missão de Nando e o pai de um deles faz um pedido desesperado. Retirar o filho do crime. Procurei o Nando aqui na ONG, né? E ele falou que podia dar essa oportunidade para ele. Eu agradeço e vamos ver o que é, se ele melhora, né? Porque daqui pra frente ele tem que ter vergonha na cara. A última gota de esperança para salvar o garoto que trafica e assalta. Não tem vergonha de falar, né? Tem que ter, chegar e falar, porque ele precisa de ajuda mesmo, então é mais fácil pedir ajuda do que esperar uma morte dele ou qualquer coisa aí, sei lá o quê, né? Será que ele vai baixar a guarda e abraçar uma nova vida? Chegamos de dia. Sob a luz do sol, a tensão é ainda maior. A polícia pode invadir o beco a qualquer momento. Se entrarem nessa viela, com certeza haverá confronto. A gente vai encontrar esses jovens no local onde normalmente eles costumam monitorar aqui a comunidade. No final aqui desse beco, eles já estão nos aguardando, eles sabem que a gente está gravando. O Nando já está conversando com eles aqui. São dois menores, um deles armado. Não sei se a gente consegue mostrar. É um revólver? É um revólver. Você está armado também? Não. Vocês estão em dupla? Sim. Sempre em dupla? Conteção. Ele faz o quê? Não, não, conteção. O que é isso? Ele fica me ajudando a olhar para as polícia velha. Vamos chamar os meninos de Lúcio e Flávio, nomes que criamos para proteger a identidade deles. Você tem quantos anos? Eu tenho 15, vou fazer 16 agora. Tem 15 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. 17? E desde quando vocês trabalham aqui no crime? Eu não morro, né? Desde os 12 anos. Eu trabalho desde os 12. Desde os 12 anos também? É. São garotos que ajudam a vender drogas e fazem a segurança da comunidade. Segurança do tráfico contra invasores. Você faz o quê? Trafica? Eu roubo e trafico. Rouba também. Você costuma roubar o quê? Os que eu vejo na rua que é valioso, né? Que eu vejo que vai me dar dinheiro, que eu não vou me arrepender, né? Que... Aí eu roubo o que tem mais de valioso nas pistas, né? O que? Celular ou não? Lá eu não gosto de celular. Corrente. Corrente. Entendeu? Às vezes carro. Carro? Vocês já roubaram o carro? Já roubei moto, carro. A imagem do jovem, magro e calmo, não mostra o perigo que ele representa. Você já precisou atirar em alguém? Ah, já atirei já quando a vítima reagiu assim, mas não atirei para acertar, né? Só para dar um susto mesmo. São jovens que sabem o que fazem, mas não medem as consequências. Participam da estatística da violência no Brasil. A média de assaltos à mão armada, só na cidade de São Paulo, chega a 13 mil por mês. Vocês se sentem mais corajosos quando estão com uma arma na mão? Nossa proteção. Porque os caras podem a qualquer momento aparecer do nosso lado, nós não podem ter nenhuma reação. Não há garantia nessa missão que vamos conseguir resgatar um jovem. O que você faz com o dinheiro? Que você vende as coisas e utiliza o dinheiro para quê? Não, compro mais roupa, chego dentro de casa, levo a namorada para sair. Quando eu não tenho dinheiro, eu vou lá e faço essas coisas para não ter nenhuma reação. Você não tem medo de estar segurando essa arma aí? Medo eu não tenho lá, porque eu já sei manusear elas, né? E você se sente corajoso com essa atitude? Corajoso não, não. Tem que ter coragem? Tem que ter a coragem. Luxo E ostentação Adrenalina E perigo Esses são os ingredientes que atraem os menores das comunidades mais carentes. Dá para perceber aqui, pelo que eles estão falando, que eles procuram ter dependência financeira, né? Principalmente para comprar roupa, que ele fala muito, não depender da família. Eu estou observando que você está com roupa de marca, você está com uma camisa de marca, tênis também. Tênis bom, aliás. Esse óculos também, você sabe quanto você pagou por esse óculos? Esse óculos? Esse óculos aqui eu não paguei. Não pagou? Esse você roubou? Esse daqui eu roubei. Sabe quanto você gasta em roupa, mais ou menos? 100 reais? É, depende não. Tem dia que eu chego até gastar 500 reais em roupa. A riqueza instantânea que os assaltos e o tráfico oferecem, transforma o sonho desses menores em realidade. Fugir da pobreza e ser respeitado na comunidade. Você ajuda seus pais, sua família de alguma maneira? Ajuda. Com o que? Eu roubo, vou lá, dou o dinheiro para eles, né? Dou o dinheiro, fala aí, até aí, você comprar o que você quiser. Quanto? Mais ou menos? Depende de quanto que vale, né? Porque quando eu vou sozinha, trago uma coisa que dá seis pernas, dou 300 para ela, fico com 300. Até acabar, você vai cometer outro crime. O que é seis pernas? 600 reais. 600 reais. Mas o sonho é uma ilusão. Quem rouba sabe que o dinheiro não dura. Mais uma hora acaba, né, esse dinheiro, né? Uma hora acaba. E aí? Quando a cama não vai lá e rouba de novo. O que você acha que é o mais difícil, entrar no crime ou sair do crime? O que eu acho mais difícil é sair. Te chamou para um desafio. Você seria muito mais corajoso se você largasse a arma, largasse essa vida em troca de um progresso, né? Essas são as armas de Nando. Uma conversa honesta e orgulho de seguir por um caminho sem dever nada para ninguém. Você teria essa coragem de enfrentar esse desafio, mostrar para a sua família, né, que você é vencedor, você tem capacidade de dar a volta por cima. Você acredita nesse sonho, que existe essa possibilidade? Acredito, né, só ele, né, ser um jogador, poder ajudar na família. Se tiver essa oportunidade, eu trocaria. Sozinho você não consegue sair? Sozinho? Não consigo. Ao lado de Lúcio, o garoto, que também trabalha ajudando no tráfico, quer sair. Você se arrepende? Não. Se arrepende? Sua família sabe que você faz isso? Sabe. Sabe? O que eles falam? Eles falam que não saem a saber. Eu escolho jogar rir com vocês no projeto. Vai vir com a gente? Sim. Então pode ter certeza que a partir de agora a gente vai ir para a luta numa família só, vamos vencer, certeza? O que isso representa para ti? O que representa largar a arma? Não vou de tudo, parei de roubar. A partir de hoje eu juro que eu não roubo mais ninguém. Não trafico, não faço mais nada e vou correr atrás do meu futuro. Então valeu, irmão. Parabéns pela sua atitude, hein? Para você também, irmão. Vamos dar total o apoio que vocês precisarem, tá bom? Isso aí. É bonito o trabalho desse homem. Bonito é eu conheço o trabalho que ele faz. Bomito.